Vocês ficam tudo perguntando, né? Cadê Lucas? Cadê Lucas? Lucas viajou. Uma coisa que eu tenho pra dizer a vocês, assim, e é óbvio que vocês vão perguntar, até porque a gente tá o tempo todo junto aqui e vocês têm mais que direito de perguntar e saber. Lucas é a pessoa mais importante da minha vida. Isso aí, eu nunca, nunca vou ter um amor igual eu tenho com o Lucas. E eu converso muito com eles sobre isso e eu digo, cara, a gente tá 12 anos juntos. E como todo casal, a gente, tem horas que a gente se desgasta, tem horas que a gente fica, e aí? Daqui pra frente, coisas que eu não gosto em você, coisas que eu não gosto em você, e aí vamos respirar pra gente poder... Mas eu quero que vocês saibam de uma coisa, assim, porque vocês torcem muito pela gente. Só pra vocês terem ideia, na verdade, não tem nem como achar defeito no Lucas, porque ele é a melhor pessoa que eu já conheci em toda a minha vida. Ele é tão bom, ele é de uma maneira, assim, tão bom, tão bom, tão bom, que chega a ser ruim, às vezes, de tão bom que é. É meio que, vocês podem achar exagero dizer isso de uma pessoa, mas é um cara sem defeito. Não tem defeito. Vocês entendem como é isso? Uma pessoa que não tem defeito, tipo assim... Não tem defeito. Então, uma relação como a nossa, que é tão exposta, que a gente vive rodeado de pessoas gravando, porque é nosso trabalho, infelizmente, às vezes, a gente nem quer, mas... A gente precisa respirar. Mas o que é que vocês saibam de uma coisa? O Lucas é a melhor pessoa que existe dentro da minha vida. O fato da gente, às vezes, não estar juntos, respirando, cada um respirando e entendendo, e isso é muito importante pra qualquer relação, ele é e sempre vai ser o único e grande amor da minha vida. Não é? Sabe? Eu digo ele sempre, eu digo, não tem. Depois de você, não vai existir, não vai ter. Tá ligado? De uma maneira, assim, que... Então, fiquem tranquilos, em relação a nós dois, que a gente tá muito bem. E também tem uma coisa que acontece, às vezes, que é... As pessoas que mais gostam da gente, assim, fãs clubes, fãs do casal, são as primeiras que prejudicarem a gente, às vezes. Sabia? Sabe por quê? Porque quando as páginas de notícia, de fofoca me mandam pra gente, geralmente tem fã clube mandando mensagem, tem... Vocês se desesperam e eu queria entender como é que vocês vivem no relacionamento de vocês. Como é que é? Como é quando você e o seu marido, cada um tá num canto, respirando, pensando na vida? Como é que vocês respiram no relacionamento de vocês, assim? Imagina, assim é o nosso, é igualzinho o de vocês. Exatamente igual de vocês. Vocês precisam começar a parar de romantizar os relacionamentos de filme, porque não existe, velho. Tá ligado? Isso não existe. E vocês precisam também gostar dos ídolos de vocês, seja lá quem for, não só falando sobre mim, sobre o Lucas. Independente do que esteja na relação dos dois ou... Sabe? Somos pessoas individuais. E às vezes a gente não tá junto, é porque eu tô gravando milhões de outras coisas. Às vezes eu não quero mostrar a minha relação nesse momento. Vocês têm que entender. Nem o Lucas dele. O Lucas tá gravando as coisas dele, eu tô gravando a minha, porque o meu primeiro, a minha, o meu trabalho aqui, antes de mais nada, é fazer o moio. Eu já disse isso milhões de vezes a vocês. Mas eu entendo, tá? A aflição, a agonia, eu sei que vocês são doidinhas. Gostamos muito disso, mas eu queria que vocês relaxassem mais. E entendam que... É 12 anos. É muito tempo. Vai muito além da internet. Vai muito além da internet. Então tenham paciência com a gente, porque nós somos pessoas comuns, iguais a vocês. E respeitem também quando a gente estiver no nosso espaço, no nosso tempo. Deixem de afobamento, deixem de criar especulações, deixem de criar. Quanta aliança que eu não uso, é porque ela machuca. Eu não uso desde o casamento, inclusive. Porque ela é linda, ela é maravilhosa, mas ela é toda pontuda. Já cortou meus dedos lá e eu trabalho com gente. Puxando gente, trazendo gente. Entendeu? Ela machuca, a gente vai mandar fazer novas. Mas a nossa aliança, ela machuca. Aí também, outra coisa que acontece é que acaba virando torcidas. A torcida do Lucas, a torcida do Carlinhos. Aí eu não entendo. É pra amar ou é pra dividir? Porque assim é na vida de vocês, na vida real, né? Assim, não que a gente não seja a vida real, mas tô falando... Você, aí tem aquele povo da família de um, aquele povo da família de outro, aqueles amigos de um, aqueles amigos do outro. Aí tipo assim, qualquer coisinha já fica... Ai, eu torço pro Lucas, pra que ele fique bem? O Carlinhos, não sei o quê. Ai, por que o Lucas sem Carlinhos? Por que o Carlinhos sem o Lucas, não sei o quê. Vi uma... E eu vi pessoas assim, só porque tu não tava se filmando, falando sobre divisão de bens. Mas que vai ficar com quem? Na moral, essas pessoas que vivem dessas coisas de bens, de não sei o quê, de se importar com isso, você não tem felicidade nenhuma. Ei, deve ser foda ser assim, sabia? Aquelas pessoas que vivem na expectativa de alguma coisa ruim, ou de tipo assim, não, tem que dividir, tem que não sei o quê. Deve ser foda. São 12 anos, juntos. E tem aquela galera que não consegue ser feliz na vida pessoal delas, e ficam ali só na arquibancada, esperando pra vir. É a galera que odeia todo mundo, tudo e a todos, o amor, que não acredita que possa existir uma parceria ali, um... E fica só na... Fica urubuzando, sabe? Assim é na vida de vocês. Deve ter um bocado. Mas ó... Nossa vida é normal. Real, como a de vocês. Eu sou muito sincero em dizer, viu? O Lucas é melhor que eu, indo e voltando. Então pra mim estar ao lado dele é um privilégio. Eu não sei como ele me suporta por tanto tempo. Mas eu tento ser bom. E quase consigo às vezes. Pelo menos na maioria das vezes consigo. E não é me rebaixando não. É porque eu sei que eu sou difícil de lidar mesmo. Então... Quando vocês deixarem esses comentários... Ah, o que vai ser do Lucas, caso o Carlinhos não esteja com ele? Ele vai ser gigante assim como ele é. Porque ele é muito maior do que um título de esposo. Ele é muito talentoso. Muito carismático. Muito carismático. Carisma de verdade. Sabe de verdade. Esses carismas de verdade, assim. Do bem pra caralho. Gosta de gente. Ah, velho, mano. Então, assim. O que é dele, é dele. E isso não vem de mim, não. Vem de Deus, meu amor. Entendeu? É isso.